TUC CHIPS Resolução HD+, 720x1600 pixels Uma densidade de 270 pixels por polegada Hardware No Nokia 5.3 a gente tem um processador da Qualcomm Snapdragon 665 Octa-Core 4 ou 6 GB de memória RAM, 64 GB de armazenamento interno E atingindo até 171 mil pontos no AnTuTu Benchmark Já no Galaxy A21s a gente tem um processador da Samsung O Exynos 850 Octa-Core com 2 ou 3 ou 4 GB de memória RAM, 32, 64 ou 128 GB de armazenamento interno E atingindo até 117 mil pontos no AnTuTu Benchmark Câmera No Nokia 5.3 a gente tem uma câmera principal de 13 megapixels Uma lente grande-angular de 5 megapixels Uma lente para o modo retrato de 2 megapixels Uma lente macro de 2 megapixels Já no Galaxy A21s a gente tem uma câmera principal de 48 megapixels Uma lente grande-angular de 8 megapixels Uma lente para o modo retrato de 2 megapixels Uma lente macro de 2 megapixels A câmera frontal do Nokia 5.3 é de 8 megapixels E a do Galaxy A21s é de 13 megapixels Outros e bateria A bateria do Nokia 5.3 é de 4000 mAh E a do Galaxy A21s é de 5000 mAh Ambos contam com entrada USB tipo C e o alto-falante na parte de baixo do smartphone O Nokia 5.3 tem Bluetooth 4.2 E o Galaxy A21s tem Bluetooth 5.0 E os dois contam com NFC Então esse é o comparativo Espero que tenham gostado Se gostaram deixa o like, se inscreve no canal E até o próximo vídeo